Estamos de volta com o segundo bloco do Alerje Debate de hoje, falando sobre violência cibernética contra a mulher, com a deputada estadual Marta Rocha, com a delegada Bárbara Lomba e com Rafael Vanderlei, criador do aplicativo Maria da Penha Virtual. Estava falando agora há pouco com a deputada, mas eu vou puxar agora para a delegada Bárbara, dessa questão das dificuldades das delegacias de atendimento à mulher, nessa proteção à mulher e às provas. Quais são as dificuldades enfrentadas na delegacia até para armazenar esses dados e não perder essa prova delegada? Pois é, esse assunto é um ótimo gancho, pegando da fala da deputada Marta Rocha, porque nós temos para a gente frisar em cima da capacitação do policial civil e dos operadores de direito para esse trâmite junto aos provedores de serviços tecnológicos. É preciso que a gente tenha um treinamento para na hora do pedido de que esse conteúdo seja retirado, para que se faça as devidas de preservações, mas de uma forma técnica. A gente deve ser treinado no sentido do que que nós temos que pedir a esse provedor, o que tem que ser preservado, aquela linguagem técnica deve ser usada, isso deve ser preservado para na hora que esse conteúdo seja retirado, nós continuamos a saber, a ter a possibilidade de saber quem é, quem usou, quem divulgou, de onde veio o conteúdo para se determinar a autoria, para que a autoria fique ali preservada. Então não basta só realmente retirar o conteúdo, para a investigação é necessário que seja preservada a prova e a fonte dessa divulgação. Delegada, a gente percebeu aqui também, sabe que a mulher sofre muito depois dessa violência e necessita de um acolhimento, um atendimento especial. Como é que é feito esse atendimento na delegacia especializada, até para que a mulher possa saber que quando ela necessitar, ela vai ter um atendimento melhor se ela procurar em uma delegacia especializada, porque se eu não me engano, eu acho que é uma mulher que deve atender essa mulher, eu acho que é sempre uma delegada que atende. Então se você puder falar a respeito disso, como é que funciona esse atendimento e esse acolhimento feito a essas vítimas numa delegacia especializada? A Polícia Civil hoje conta com 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher, que funcionam 24 horas, com uma equipe capacitada. Tem havido reforço na capacitação em violência de gênero e violência doméstica familiar contra a mulher na Polícia Civil. Todos os policiais têm sido treinados e capacitados no tema, não só os de IDEAM, mas os de todas as delegacias, porque vamos reforçar, qualquer delegacia pode atender e deve atender mulheres vítimas de violência e são obrigadas a atender. Mas as IDEAMs realmente têm uma capacitação específica. A lei fala que a mulher deve ser atendida preferencialmente por uma profissional do gênero feminino, uma mulher, mas é óbvio que nós não temos essa condição ainda de oferecer o serviço só por parte de mulheres, mas preferencialmente deve ser uma mulher que deve atender essa vítima. Outra questão da lei é que essa vítima seja atendida em um ambiente também especializado, em um ambiente separado, não fique exposta ao agressor. Isso tudo na IDEAM há um maior cuidado, até porque a IDEAM só atende esses casos, então ela tem mais condições de dar essa proteção à vítima quando a vítima vem recorrer à Polícia Civil do que outras delegacias distritais, por exemplo, delegacias de bairro, que nós falamos, que são obrigadas a atender todas as outras ocorrências e provavelmente elas não são equipadas especificamente para o atendimento da mulher, e aí provavelmente haverá mais dificuldade de dar realmente essa preservação a que a mulher tem direito. A mulher não pode ficar exposta, principalmente quando houver a presença do agressor ou de familiares de agressor, e ela tem direito a relatar, inclusive, os fatos em ambiente preservado, porque é uma situação sensível. Então, aqui mais um gancho que a gente puxa é a violência institucional, é preciso que a gente fale da violência institucional, da revitimização dessas mulheres e dizer que o Estado, os agentes estatais, não podem ser mais um fator de risco a essas mulheres. Nós estamos vendo uma escalada também, tanto dos números da violência cibernética em ambiente virtual contra as mulheres, mas também dos feminicídios. Houve aumento em quase todos os índices de violência contra a mulher no último ano, isso foi constatado tanto pelo ISP aqui no Rio de Janeiro, como no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São números bem chocantes e significativos. Então, há uma meta em nível nacional de se erradicar os feminicídios, isso deve ser uma meta nossa toda como sociedade, e o Estado não pode, em hipótese alguma, ser mais um fator de afastamento da mulher no momento em que ela pede apoio. A Lei nº 11.340 também determina que a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, seja violência de gênero, seja algo multissetorial articulado em rede. O serviço deve ser oferecido por uma rede de apoio articulada entre si, então os órgãos que atuam nessa rede devem se articular. Articulados em serem capacitados, como você mesmo já destacou, né, o delegado? Capacitados para não haver revitimização, e cada componente dessa rede que recebe a mulher em primeiro lugar deve fazer os devidos encaminhamentos, de forma que haja uma efetividade, que essa mulher consiga sair, tenha o devido apoio para sair da situação de violência. E, Rafael, a gente viu aqui a necessidade, né, de um atendimento mesmo aí especial para essas mulheres, como a própria delegada destacou agora, a violência contra a mulher como um todo, ela vem crescendo mundialmente, não só a cibernética, não só a violência doméstica, o número de feminicídios, infelizmente, também aumenta. Como é que funciona e quais são os tipos de medidas protetivas que a mulher pode solicitar pelo aplicativo, né, e quais são os caminhos que a denúncia percorre no Tribunal de Justiça até que essa mulher tenha, de fato, a medida protetiva em mãos? Eu sei que o tempo já é muito menor através do aplicativo, né, antes levava-se às vezes seis dias para conseguir uma medida protetiva, com o aplicativo esse número já reduziu aí para 48 horas, e eu acho que em alguns casos até menos que isso, né. Queria que você falasse a respeito disso, o que a mulher precisa apresentar, né, quais são as provas, enfim, que ela precisa documentar ali no site, né, e de que forma ela tem isso de maneira segura, né, correndo aí pelos trâmites do Tribunal de Justiça até que a medida protetiva esteja acessível. Bom, o aplicativo Maria da Penha Virtual, ele permite até agilizar, em certa medida, a concessão das medidas protetivas, né, reduzir esse tempo entre um pedido e uma decisão do magistrado ou magistrada. Então, a gente consegue reduzir para 48 horas. Na capital, a gente tem, inclusive, o projeto Violeta, né, do Tribunal também, consegue reduzir mais ainda até para 4 horas, em alguns casos, né, então isso tem acontecido também na Paraíba. E como que funciona? A vítima pede pelo aplicativo, já consegue remeter para o juizado ou vara criminal competente, e a equipe judiciária, né, a equipe do juiz ou juíza, que é uma equipe multidisciplinar que tem psicólogas também, assistentes sociais, advogadas, já conseguem fazer essa escuta qualificada e também fazer toda a parte de atualização do status de cada caso. Conseguem entrar em contato até para ofertar, por exemplo, os encaminhamentos, né, que são necessários, como a doutora, a delegada Bárbara falou, que são importantes, né, parte também de proteção social integral. A própria lei fala sobre isso, precisa ser efetivado. Então, a própria equipe entra em contato da maneira mais discreta possível, porque muitas vezes pode ter alguém próximo ali, um agressor, uma pessoa conhecida, né, que é colega do suposto agressor. Então, facilita essa parte também desse encaminhamento, né, a parte do aplicativo. A gente não tem, por exemplo, nenhum envio do WhatsApp, de mensagem da equipe, realmente é só as partes de telefone, então, de forma mais discreta possível. E se for pelo meio virtual, o WhatsApp ou outra rede social, é da maneira mais discreta e mais objetiva para falar com aquela vítima. A própria Seju Vida também, que entra em contato também com essas vítimas, né, tem um plantão judiciário, então a vítima pode pedir, inclusive, nos finais de semana, esse pedido de protetiva. E também é importante destacar a importância da própria linguagem, né, a gente usa a linguagem mais simples possível. Por exemplo, data do fato, a gente coloca a data da agressão. Então, são dados mais objetivos e mínimos que ela pode colocar. Eventualmente, ela não tem uma foto ali pessoal, mas pode colocar uma foto de documento dela, né, um RG ou um CPF, enfim, uma carteira de trabalho, e colocar isso dentro do sistema. Então, o fluxo funciona assim. É um pedido, o contato da própria equipe do tribunal, e depois a equipe atualiza sobre aquele pedido, né. A própria defensoria também pode entrar em contato, porque dentro do formulário tem a opção dela marcar ali, se ela deseja ou não essa assistência jurídica, né, gratuita pela defensoria pública, e já consegue encaminhar para a defensoria, e aí segue o trâmite convencional mesmo, né, a partir daí. E qual que é o diferencial do aplicativo, Rafael, no combate aos crimes no ambiente virtual em si? A facilidade de conseguir a proteção por ele, para fazer o pedido de protetiva, entre as medidas protetivas, como foi comentado, é a proibição de contato, proibição de frequentar os mesmos espaços, os mesmos lugares que a vítima, mas ainda falta, como foi colocado, né, pela doutora Mata Rocha, essa medida protetiva específica, até para casos, por exemplo, em que a mulher utiliza a foto para fins comerciais. Isso fica mais difícil ainda, para que ela consiga retirar o conteúdo rápido do meio virtual. Tem o marco civil da internet, então, para esses casos, né, para fins comerciais, fica mais delicado ainda, porque fica mais difícil essa parte de retirada do conteúdo, que uma cena de nudez, enfim. Então, uma medida protetiva seria muito interessante para esses casos, né, para facilitar essa proteção, e realmente a perpetuação dessa violência, porque no meio virtual a gente sabe que potencializa muito mais, né, aquela violação, por exemplo, violência moral, psicológica, então, essa é a facilidade do acesso que a gente procura ofertar pelo Maria da Penha virtual. Deputada, essa nova medida protetiva, como citou aqui o Rafael, né, a CPI vai atuar, de alguma forma, nesse sentido, para buscar essa nova medida protetiva? Eu sei que, pela Alerj, não é possível fazer isso, vai ter que, talvez, aí ter uma articulação com o Congresso Nacional para alterar essa legislação, né, de que forma que vocês pensam em atuar para, talvez, incluir essa nova medida protetiva aí e garantir mais proteção às mulheres? Bom, não é a primeira vez que a Alerj faz uma articulação com o Congresso Nacional. Eu mesmo tive a oportunidade de presidir aqui uma frente parlamentar de combate ao roubo de carga, que, ao final, apresentou 14 estratégias, dentre elas, a alteração da lei penal, e nós tivemos a oportunidade de entregar pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados uma audiência com o ministro da Justiça, então, eu não vejo nenhum problema. Nós já estaremos em sede da CPI ouvindo a Procuradoria da Mulher, que é um órgão dentro do Congresso Nacional, presidido por uma deputada federal, que articula ações de proteção às mulheres, né? Então, nós já estaremos fazendo isso. E, provavelmente, vamos encaminhar também, quem sabe, até uma visita pessoal lá, à presidência da Câmara dos Deputados, à comissão específica também, que a gente possa estar apresentando a necessidade de uma alteração da lei Magadapenha. É, deputada, é outro assunto que foi muito falado também nas reuniões, nas audiências da CPI, e também já foi levantada aqui no programa hoje, é a questão da necessidade de garantir uma rede de proteção a essa mulher, né? Uma rede de acolhimento, melhorar a questão dos centros especializados. Como é que a alerje pode ajudar nesse sentido, já que aí já é uma questão mais da esfera estadual? Bom, nesse sentido, a gente tem dois lugares aí diferentes. O primeiro é entender que o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, e em apenas 38 municípios, nós temos algum equipamento voltado para o atendimento à proteção da mulher. O segundo olhar é saber que hoje nós temos uma secretaria da mulher, e nós já tivemos aí uma conversa com a secretária, doutora Heloísa, nós tivemos a oportunidade de ouvir também, em sede de CPI, a superintendente que cuida da questão da violência contra a mulher, que é também uma delegada de polícia, doutora Tatiana Queiroz, e eu acho que esse é um passo importante, que a CPI vai estar cobrando do governo do estado. É preciso que o governo entenda o seu papel de articulador, é preciso que o governo, através da Secretaria da Mulher, fomente essa articulação, porque no que se refere a centros de referência, nós temos não só centros de referência estaduais, como aqui a gente tem o Cian Marcialira e também o Cian Baixada, mas nós também temos as atuações das prefeituras, e quem pode e deve fazer essa articulação é exatamente a Secretaria de Estado da Mulher. Então, a gente espera que esse papel seja desempenhado pela secretaria, temos aqui na casa um grande debate, porque, ao contrário do que acontece no Congresso Nacional, em que as emendas são impositivas, aqui na casa, e a gente vai estar daqui a pouco discutindo mais uma vez aqui a questão do orçamento, aqui nós não temos esse papel de emendas impositivas. Talvez, acho que esse debate está bem maduro na casa, é preciso que a gente possa, por exemplo, estabelecer áreas em que as nossas emendas sejam efetivadas. Eu faço, doutora Bárbara, sempre emendas de fortalecimento à polícia civil, sobretudo no âmbito das delegacias de mulheres e também da academia da polícia civil. Então, acho que tem que ter um entendimento do governo de que essas emendas que são destinadas aos órgãos do Estado para fomentar políticas públicas de interesse público e que fortalecem o papel do Estado no exercício das políticas públicas, não tem o que discutir se a emenda é da marca ou se a emenda é de alguém da base do governo. Se é destinada a um órgão do Estado, por que não atender essas emendas? Então, esse é um debate que nós estamos travando aqui e a gente espera verdadeiramente que o governo entenda isso, para que a gente possa, por exemplo, utilizar essas emendas, já que a doutora Bárbara nos diz da necessidade de qualificar os policiais para esse olhar da coleta das provas dos crimes cibernéticos, cibernéticos, por que não destinar uma verba para essa ação e essa verba ser empregada para melhorar o atendimento e para aperfeiçoar o trabalho dos policiais? E, delegada, para além da capacitação, quais são os principais desafios enfrentados por vocês no dia a dia? Quais as principais demandas e necessidades também da polícia civil para que possa melhorar cada vez mais o atendimento e o combate aos crimes cibernéticos? Bom, além dessa capacitação, nós temos que, a meu ver, melhorar a identificação desses crimes nas nossas bases. Nós temos hoje, no nosso sistema, no local do fato, no tipo de local do fato, uma informação sobre ambiente virtual, então, o crime pode ser informado no nosso RIO que o crime foi cometido em ambiente virtual e esse vai ser o filtro para a identificação desses crimes. Mas nós podemos, talvez, criar mecanismos que facilitem essa identificação para que a gente gere dados mais confiáveis, mais rápidos, também de uma forma mais rápida, para nós termos noção do que está realmente acontecendo, do que está acontecendo no ambiente virtual, porque, muitas vezes, o policial, também por falta de capacitação, acaba não colocando, não inserindo essa informação no campo destinado ao local do fato e a gente deixa de identificar um crime que foi cometido em ambiente virtual. Então, esse é um desafio e o desafio dos recursos, como foi dito bem pela deputada, o desafio sempre de que haja melhoria de nossos recursos para que os equipamentos sejam realmente atendos às exigências legais e possam atender melhor essas mulheres, talvez até um aumento, mas isso tudo tem que ser feito por diagnóstico, um aumento de oferta desses equipamentos, no caso da Polícia Civil, um aumento de deães ou de niães, e sempre é um investimento, mas o investimento na capacitação é uma coisa muito importante, é um fator muito importante, capacitação permanente para que a gente realmente mude as nossas cabeças, porque a violência de gênero é muito enraizada, e nós mesmos, agentes estatais, nós acabamos, de alguma forma, em algum ponto desse processo, nós acabamos, muitas vezes, reforçando esses estigmas contra as mulheres e as afastando da saída desse ciclo e jogando-a de volta para essa situação de violência. O pressuposto deve ser, a partir da vulnerabilização da mulher socialmente, de que ela está falando a verdade e que ela está sozinha, muitas vezes, nesse processo. Então, é preciso que a gente dê a devida importância ao que ela está falando, para que não sejamos, de novo, mais um fator de dar volta dessa mulher para o ciclo da violência e mais um fator de risco para essa mulher da ocorrência do feminicídio. Isso é muito importante. Deputada, para melhorar essa compreensão, a senhora já até sugeriu a criação aqui de um projeto de lei que vai definir um protocolo de atendimento aos crimes cibernéticos nas delegacias. De que forma que esse protocolo e esse projeto de lei pode auxiliar nesse sentido? Como é que você vem estruturando e pensando esse PL? Na verdade, nós vamos, ao final da CPI, apresentar alguns projetos de lei. Um deles é esse tema debatido aqui pela doutora Barbara Lomba, que é a necessidade de um campo específico para que coloque que o local do fato é o mundo virtual. É óbvio que o policial, no momento do registro de ocorrência, poderia ter, na dinâmica do fato, ele vai elencar esse fato que se deu no mundo virtual. Mas isso vai impor que a coleta da informação estatística visite todos os registros e faça a leitura da dinâmica do fato. Então, se a gente está acompanhando pelos dados estatísticos que aumentou o número da violência cibernética, entendo eu que talvez pudesse o próprio Instituto de Segurança Pública, já acompanhando essa evolução, criar esse novo campo. O outro projeto foi um pouco da experiência que a gente viveu na CPI do Feminicídio. Na CPI do Feminicídio, nós fomos apresentados ao formulário Frida, que estava sendo estudado fora do Brasil, e o CNJ começava também a proceder a esse debate. Hoje a gente quer apresentar um protocolo de atendimento, que é um crime diferenciado, e a doutora Bárbara colocou aqui com muita riqueza, né? É preciso que se tenha um olhar diferenciado, não é um crime que você vai receber a mulher e ela vai estar com o olho roxo, ou ela vai estar com o braço machucado. Ele tem outro tipo de análise, ele é uma violência psicológica, é uma violência moral. Então, na verdade, ele vai demandar também, né? Um desdobramento após o registro de ocorrência. E para isso que a gente tem que ter a rede de proteção, para isso que a gente tem que ter os centros de referência, né? Então, eu acho que a gente vai estar fazendo também esse projeto. O nosso programa, infelizmente, já está chegando ao fim, eu vou pedir até para vocês deixarem uma mensagem aí, resumidamente, né? De consideração final. Mas antes disso, eu queria perguntar para o Rafael se o aplicativo detecta e de que forma o aplicativo detecta denúncias falsas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, também, infelizmente, existem mulheres que querem aí se vingar, né? Do seu ex-companheiro, enfim, de alguém que teve ali um relacionamento afetivo e aí, talvez, ele vai pedir uma medida protetiva ou fazer uma denúncia falsa. O aplicativo, ele tem como detectar essa denúncia falsa? Como é que é feito isso, Rafael? E depois, já pode também, para as suas considerações finais, aí, deixar uma mensagem, resumidamente, por favor. Bom, a gente, na diretório, a gente procurou fazer um sistema de fácil acesso para a vítima. Então, a gente procura tornar acessível o mais possível para ela, né? Para a usuária, mas também tem que ter o mínimo de segurança para conseguir, até, eventualmente, facilitar o encontro desses casos, né? Denúncia falsa, a denunciação caloniosa. Então, nesses casos, a gente teve mais de 4 mil pedidos protetivos, apenas um, uma denúncia falsa. Nesse caso, a gente conseguiu registrar o número do IP da máquina, por isso que é importante, também, esse registro do domínio, né? Enfim, o IP dessa máquina, onde foi feita essa denúncia. E aí, a própria, o próprio judiciário já se encarregou de fazer essa persecução, né? Cível criminal sobre esse caso também, o Ministério Público, né? Foi, tomou ciência, já foi encaminhado esse caso para o judiciário. Então, tem todo o registro, né? De dados ali para o tribunal. Não é, não tem outros atores, né? Outras pessoas que têm acesso a esse sistema, só mesmo o próprio tribunal e a vítima ali da ponta, né? Para poder fazer o pedido. Então, a gente tem esse cuidado também para, de um lado, tornar acessível e do outro lado também oferecer uma segurança para quem para quem acessa esse sistema. E, realmente, para a gente é importante falar, sim, destacar esse lado da prevenção. Obrigada, Rafael. É para destacar mais uma vez que a tecnologia também tem o lado bom, né? Ela também vem para ajudar e auxiliar em muitos casos, principalmente aí o poder público. Deputado, então, se você puder também deixar aí uma mensagem, né, de consideração final a quem nos assiste. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Alerj, debatendo esse tema, dizer que foi bom demais estar ao lado aí da doutora Bárbara Lomba e do doutor Rafael Vanderlei que estiveram conosco na CPI e que trouxeram importantes considerações, né? Dizer que a nossa CPI, ela se reúne toda quinta-feira às 10 horas da manhã, as reuniões e as audiências da CPI são transmitidas pela TV Alerj, então, seria muito bom poder contar com a participação de todas e todos nos assistindo, acompanhando os debates que são travados nessa casa e dizer apenas, né, que eu tenho sempre muita preocupação quando a gente questiona essa questão de notícias falsas, né, porque a gente não pode perder de vista que a palavra da mulher e esses crimes de violência contra a mulher são praticados, né, sem testemunha muitas das vezes. Então, a palavra da mulher ela deve ser considerada. Mas se a gente tiver algum tipo de dúvida, eu acho que o doutor Rafael trouxe aqui uma belíssima estatística. Das 4 mil notícias feitas através do aplicativo Maguí da Penha, apenas uma não reproduzia a verdade. E a resposta que se deu foi a perseguição penal, a investigação, a apuração, a denúncia e o julgamento dessa conduta. Então, é preciso que a gente não trabalhe com essa hipótese, né, de que a notícia que a mulher possa estar dando pode não ser verdadeira. Pelo contrário, a palavra da mulher tem valor e deve ser considerada. E eu acho que enfrentar a violência é com a participação da sociedade civil também. Então, por favor, não aceitem a violência contra a mulher, seja no mundo virtual ou no mundo real e quem puder acompanhar as nossas atividades através das nossas redes, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, né, delegada, deputada delegada Marta Rocha, a gente vai ficar super feliz e obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você, deputada. E é exatamente isso, perfeita na sua colocação aí, esse questionamento a gente faz, porque infelizmente a sociedade faz esse questionamento, né, mas é bom que vocês tragam números e respostas que digam realmente que essa não é uma preocupação e nem deve ser. A preocupação deve ser com a mulher vítima de violência, seja no ambiente virtual, seja no meio doméstico, familiar, no mundo real. E delegada, agora a sua vez, né, se puder deixar suas considerações finais de forma resumida também, por favor. Olha, eu acho que é importante a gente dizer como um resumo de tudo que foi falado aqui que essa comunhão de ações entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que foi mostrada aqui nessa entrevista, é realmente o que a gente está precisando em termos de enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente a função de fiscalização que o Legislativo exerce sobre o cumprimento da lei, sobre a questão orçamentária. Então, a iniciativa da deputada Marta Rocha, nesse sentido, tanto pela CPI quanto pela fiscalização por parte do, em relação ao orçamento, é de suma importância na colaboração de todos os poderes para o enfrentamento a esse fenômeno. Então, qualquer ação e a comunhão das ações entre os entes públicos é realmente o que vai dar efetividade ao que já está preconizado em lei. E é o que a mulher, realmente, nós mulheres, precisamos. é que haja efetividade, não haja revitimização e desencorajamento das mulheres a procurar os serviços públicos. Muito obrigada, delegada Bárbara. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só nos acessar nas redes sociais ou no YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Tchau, tchau!